As poderosas do sabão chegarão com o seu poder Tá olhando o que? Tá olhando o que? Tá olhando o que? As poderosas do sabão chegarão com o seu poder Tá olhando o que? Tá olhando o que? Somos para a coleção, não é personagem de TV Tá olhando o que? Tá olhando o que? Deixa quem quiser olhar, somos sabão até morrer Tá olhando o que? Tá olhando o que? As poderosas do sabão chegarão com seu poder Tá olhando o que? Tá olhando o que? Somos para a coleção, não é personagem de TV Tá olhando o que? Tá olhando o que? Deixa quem quiser olhar, somos sabão até morrer Tá olhando o que? Tá olhando o que? Tá olhando o que? Tá olhando o que? Eu não disse que me jingaria Tá olhando o que? Tá olhando o que? Tá olhando o que? Tá olhando o que? Eu não disse que me jingaria As poderosas do sabão chegarão com seu poder Tá olhando o que? Tá olhando o que? As poderosas do sabão Chegarão com seu poder Tá olhando o que? Eu não disse que eu disse ninguém As poderosas do sabão Chegarão com seu poder Tá olhando o que? Tá olhando o que? Eu não disse que eu disse ninguém Vamos para a coleção nem personagem de TV Tá olhando o que? Tá olhando o que? Deixa quem quiser olhar só muito sabão até morrer Tá olhando o que? Tá olhando o que? Você